Oi pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é para falar da nova parceria As Amigas que Fazem a Moda que é uma parceria que vai ter vídeos a cada 15 dias, dia de terça-feira e vamos falar sobre modelagem e costura, basicamente porque todas sabem de modelagem e costura, mas cada uma tem a sua técnica então você pode se identificar com várias técnicas e aprender um pouquinho de cada uma então é isso, espero que vocês gostem e acompanhem a nossa parceria as blogueiras são a Janaína, a Joyce, a Alana Santos Blogger e eu, a Nil, do canal Moda by Nil então espero que vocês acompanhem a nossa parceria Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína Porferro, tenho um canal aqui no Youtube e tenho um blog que se chama Cinderelas, com dois L's, Glamourosa Olá pessoal, eu sou a Nil, do canal e blog Moda by Nil Oi gente, meu nome é Joyce, o meu canal se chama Do Fundo do Armário Olá, tudo bem? Sou a Alana Santos Blogger agora meus criadores e eu estamos com um novo blog www.alanasantosblogger.com então é a nossa nova logo que vocês vão adorar meu canal fala de muita coisa na verdade eu falo da minha vida aqui na Itália, de como eu consegui meu visto pra vir morar aqui tento passar pras pessoas como é viver aqui na Itália falo de cabelo, de como cachear os cabelos, de como fazer os cabelos lisos faço muita roupa, na verdade o meu canal é um pouquinho de tudo mas roupas, eu faço muitos tutoriais de roupas então agora eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu já fiz aqui no meu blog, tá? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ensino e dou passo a passo sobre costura, modelagem, algo de desenho e demonstrações de pescalcadores e acessórios para máquinas de costura familiares. Vou mostrar agora algumas dicas e passo a passo de coisas que fiz aqui no canal Moda By New. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No meu canal eu faço vídeos voltados mais para costura, então eu ensino a fazer modelagem, dou algumas dicas de como utilizar a máquina de costura, eu gosto também de fazer customizações, algumas dicas de decoração, enfim, é tudo mesmo desse universo de faça você mesmo, é aquilo tudo que você consegue pegar e produzir mesmo, fazer alguma coisa com as suas próprias mãos e poder colocar sua criatividade e todos os seus gostos em cima disso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas das peças, algumas das coisas que eu já ensinei no meu canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No meu canal vocês vão encontrar vários vídeos de estilismo, que é a parte de desenho de moda, só que voltado para o visagismo, o que? Você fazer peças de roupa de acordo com o seu corpo. Então depois nós fazemos a modelagem, que é tirar as medidas do corpo, passar para o papel e fazer o molde. Então eu faço modelagens plus size, então vocês vão ver agora imagens da minha modelo Talita. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Isso, e sempre teremos vídeos com a Talita, então deixe sua sugestão aqui embaixo. Também fazemos modelagem masculina, porque muda algumas medidas como o tórax, o busto e o gancho. Olha aqui, olha, o ombro não é reto, ele é caidinho, por isso que a gente dá aquela infinadinha. Olha isso, olha aqui do ombro. Outros moldes infantis, lembrando que todas as modelagens que eu fizer aqui no canal, basta você mudar as medidas, tá? Então sempre vocês vão ver aqui uma carinha nova, além da minha mãe, né? Que ela, como vocês sabem, ela é uma costurinha expert, então está me ajudando. Então se vocês tiverem dúvidas, sempre podem me enviar, deixar nos comentários. E agora vocês vão ver algumas imagens de vestido. Eu sou apaixonada por vestidos, não dá para mostrar todos aqui, mas vocês vão ver alguns. E tem a videoaula de passo a passo no meu canal, então é só você conferir e aprender. Além de sempre, ter uma participação especial do meu cachorro fofo, o Angel. É um Angel, de lindinho. Não deixe de acompanhar todas as modelagens masculinas. Em breve teremos novidades no canal. Então é isso aí, pessoal. Eu convido a todos vocês a participar dessa parceria. Um beijo enorme para todo mundo e se vejamos no próximo vídeo. Convido a todas as meninas e meninos a prestigiarem e acompanharem essa nova parceria. Beijos. Tchau. Bom, gente. Eu estou muito feliz e muito animada com essa parceria nova. A gente está cheio de dicas, cheio de novidades para poder mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem ligadinhos aí nas novidades, tá? Um beijo para vocês e até mais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da parceria. Como eu falei, deixem sugestões aqui embaixo para nós fazermos juntas. Convidem seus amigos a participarem. Então você vai aprender costura, modelagens, desenhos. Além de que elas fazem vídeos de maquiagem, cabelo, como vocês viram. Unhas. Além de outras coisas que eu não faço. Customizações. Então vocês vão aprender tudo aqui conosco. Então é isso. Beijo e beijados. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Au revoir. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da breve apresentação. E daqui a 15 dias vocês vão ver o primeiro vídeo efetivo mesmo. Com alguma costura ou customização. Alguma coisa que a gente está aí pensando em fazer. Então fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Beijo. Tchau.